A gente vai fazer a entrega de R$ 1.101,90 no primeiro sorteio da promoção Dinheiro na Mão da Rádio Legal FM E quem ganhou, quem faturou, o primeiro sorteio foi o nosso amigo aqui O nosso amigo Reginaldo Borges Campos Então, Reginaldo Borges Campos Ele comprou aqui na Cruz Interno, que fica aqui na Avenida Bernardo Saião, na região central Então, está aqui o dinheiro, R$ 1.101,90 limpinho, combinado A gente vai entregar aqui, vem aqui, gente Fábio, Fábio Como é que é seu nome? Fábio Fábio, entregar para o Fábio, que é um dos proprietários da loja Está aqui, Fábio, R$ 1.101,90 E vai fazer a entrega para o ganhador, né? Eu fico muito feliz de estar participando dessa promoção, uma legalzinha E, é claro, fico mais feliz ainda de ser um ganhador que participou com a gente O que vem comprar, está participando, quer dizer que é um patrocínio da LegalFM E da FusoFM, né? Justamente, e eu fico feliz por isso, por ser o primeiro ganhador da premiação Vou entregar em mão aqui Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Muito feliz com a escolha onde comprar e ter o prêmio Obrigado O senhor Reginaldo passa bom proveito do dinheiro Deixa eu pegar o cupom aqui, pode continuar filmando Olha só Está aqui, gente, o cupom sorteado Não sei se dá para ver aí, mas está aí no nome do Reginaldo, né? É, Reginaldo Borges Campos Está aí, ó Certinho? Está aí, foi o primeiro sorteio da promoção Tirem na mão da Rádio LegalFM Lembrando que tem mais 11 sorteios Fique ligado, compre nas lojas afiliadas à promoção Que você também poderá ganhar aí Fatorar R$ 1.101,90 O primeiro sorteio foi aí da Fuso e Ferro Aqui na região central de Séries Na Avenida Verdade do Saião Valeu e participe dos sorteios